Vou tirar o somzinho aqui. Seja muito bem-vindo ao programa Planefazer, a arte de empreender. Neste programa, sempre vamos debater algo real e prático para o dia a dia do empreendedor. Aqui no Planefazer, ter sucesso não é ser um baita guru. Ter sucesso não é ganhar milhões e milhões. Ter sucesso não é ser reconhecido. Ter sucesso é, eu sempre falo, acordar todos os dias e fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Sucesso é isso, é viver bem contigo mesmo. Todas as segundas-feiras, você sabe que o nosso encontro é sempre com o meu amigo, mentor, mestre, Jorge Bittencourt, que junto comigo criou o Planefazer, a arte de empreender, que vai ao arte. Segunda, quinta-feira, das sete, das sete não, das nove da noite aqui de Portugal, quatro dos Estados Unidos e cinco do Brasil. Confundi tudo aqui, Jorgito, hoje. Não foi péssimo? Mas estamos lá, ao vivo é assim mesmo. Segundas e terças-feiras, eu sou o entrevistador. E quartas e quintas-feiras, o Jorge é o entrevistador. E o tema de hoje é incrível, porque é algo que eu sou apaixonado, que é o propósito. Porque a sua vida existe, porque a sua jornada existe. E ninguém melhor de falar do que o propósito do que o professor que fala de planejamento, de missão, de visão, de valores. Jorge, obrigado de novo. Segunda-feira sempre é bom estar contigo. O que a galera que está entrando agora, o que o pessoal está entrando agora, pode esperar das nossas próximas 40 minutos? Fala um pouquinho para a gente, o que é propósito? Ou o que a gente vai falar daqui a pouco? Tudo bem, Alexandre? É um prazer estar aqui, é um privilégio participar desse programa com você. Como você disse, o Plano é Fazer é um conceito que já se tornou universal, todo mundo já conhece, outros autores já o usam. E o que a gente, na verdade, faz é tentar trazer essa ideia de que não adianta somente planejar, a gente tem que executar. E também não adianta executar sem planejar, porque a margem de erros é maior. O que a gente vai conversar hoje, eu acho que é de extrema importância, porque a maioria das pessoas, e eu me coloco nesse barco também, já comecei a fazer caminhadas sem saber para onde eu vou. E a gente pode fazer isso quando, na verdade, o objetivo é espairecer, passear, mas qualquer projeto que a gente tenha, que a gente queira desenvolver, para que dê certo lá na frente, é importante que a gente saiba aonde a gente quer chegar. Em que lugar a gente quer estar em algum momento do futuro? Então, do seu ponto de vista acadêmico, o nome disso é propósito de projeto, ou propósito organizacional. E o que a gente vai fazer é conversar sobre isso, determinar em que lugar a gente vai chegar em algum momento. Você acabou de dizer agora que nós temos cerca de 40 minutos para tentar falar o máximo possível sobre esse assunto, porque não dá para esgotá-lo, mas falar o máximo possível. Então, você já determinou o nosso propósito, usar 40 minutos para conversar sobre propósito organizacional, que é uma etapa desse planejamento estratégico. Então, a gente pode começar falando, primeiro, eu gosto sempre de começar com um conceito que eu acho sensacional do Mintzberg, que ele fala de estratégia. Eu mandei para você um material, se você puder colocar aí, acho que a primeira slide é esse, em que ele fala de estratégia. O Mintzberg teve uma solução espetacular, numa frase curta, ele fala tudo o que nos interessa falar sobre estratégia. A gente já falou sobre isso, só vou relembrar. Em outra live, a gente falou sobre isso. Ele diz, estratégia é a forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultado. Vamos dividir rapidamente em quatro pedaços. Estratégia é a forma de pensar no futuro. Então, o que significa isso? O que eu estou fazendo agora, se já não teve uma estratégia anterior, está na sorte, na nossa capacidade de corrigir os erros que vão acontecer. Então, estratégia é pensar no futuro. A segunda parte do conceito diz, integrada num processo decisório. Eu vejo muita gente fazer planejamento estratégico, é fazer todo um processo de planejar o que vai acontecer e não integrar isso nas suas decisões. Acaba tomando decisões fora do planejamento. Então, olha o que o Mintzberg diz. Forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório. A terceira coisa que ele diz é a gente fugir, também já falamos sobre essa história, do Forrest Gump. Nada de andar e as pessoas te seguirem, porque você é genial. O que ele está dizendo ali? É de forma estruturada. Ou seja, eu vou pensar no futuro, vou integrar isso num processo decisório, mas eu tenho que ter um procedimento formalizado, que todo mundo conheça o que nós estamos fazendo. E a quarta etapa é articulador de resultados. Ou seja, se não der resultado que a gente está planejando, certamente o nosso planejamento vai parecer ineficaz, ineficiente. Então, forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base no procedimento formalizado e articulador de resultados. Viva a Mintzberg! Vamos em frente. O que a gente tem que imaginar num processo de planejamento? Eu preciso entender por que eu estou planejando. Se eu já sei todas as respostas, eu vou executar. Quando eu não sei o que eu vou executar, é que eu preciso planejar para errar menos. Então, as perguntas básicas. Quem somos? Que é essa empresa? Que produto eu vendo? Que serviço eu vendo? O que a nossa marca representa? Onde estamos? É fundamental que eu insira essas informações na minha empresa, no meu produto e serviço, num cenário, num ambiente. Porque determinadas empresas são muito eficientes em alguns lugares e pouco eficientes em outros. Para onde queremos ir? Quais são os nossos objetivos e metas? Esses objetivos podem ser mensuráveis de uma forma muito simples, matematicamente, total de receita, aumento, ou empiricamente, uma melhor aceitação do nosso produto no mercado, redução, a melhoria da nossa marca perante o mercado. E aí, a pergunta que me depôs, como é que eu vou chegar lá? Quais são os temas estratégicos que eu tenho que criar, as ações táticas operacionais que eu tenho que desenvolver para chegar lá onde eu quero chegar? E ainda a última, mas muito importante, como é que eu vou avaliar para saber se eu já cheguei lá e o que está acontecendo nesse processo todo? Como é que foi essa trajetória? Porque, às vezes, a gente começa a caminhar e não sabe que já chegou o destino. Ou a gente percebe que o destino já não existe mais, porque fatores externos alteraram isso. Então, tem que estar sempre avaliando e controlando. Muito bom. Vamos passar mais um. Qual é a ideia básica de realizar um planejamento estratégico? Basicamente, me ajuda a pensar estrategicamente no meu business, porque eu estou pensando só na prática, às vezes. Eu só estou operacionalizando e botando a coisa para funcionar. Eu não estou pensando estrategicamente. Eu conheço melhor a minha empresa e o meu potencial diante desse mercado altamente mutável e mutante. Me permite perceber as novas oportunidades ou problemas, ou ameaças, ou riscos futuros do que se eu não estiver planejado. Me permite também reduzir custos com a utilização dos meus recursos de forma eficiente e eficaz. Então, eu vou ter menos erros cometidos, vou ter menos estoque parado, vou ter menos probabilidade de perder dinheiro de retrabalho. Uma outra coisa que o planejamento estratégico nos ajuda muito é que, todo mundo participando dele, a gente forma um espírito de equipe. As pessoas sabem para onde todos estão remando. Integra essa comunicação entre todas as áreas da empresa para diminuir, se não acabar, mas reduzir aquele embate entre as áreas financeiras, de marketing, administrativo, etc., de pessoas, e todos estarem caminhando mesmo na mesma direção. E facilita, obviamente, para nós gestores, o controle e avaliação dos resultados de todas as atividades, uma a uma e do global. Ok? Vamos em frente. Qual é o primeiro passo para a gente desenvolver um planejamento estratégico adequado? Primeiro, análise cenário de ambientes. Se eu não tiver analisado onde eu estou, não adianta nada fazer o planejamento do meu produto porque eu não sei em que lugar eu estou. Como eu disse agora há pouco, você concorda com certeza, Alexandre, você conhece vários casos de empresas dando o recomendo, que fazem par do recomendo, e que deram muitíssimo certo em alguns lugares e não conseguiram decolar em outros. É o mesmo produto, o mesmo serviço, o mesmo conceito. O que aconteceu? É o ambiente, é o cenário. Na semana passada, eu coloquei aqui, a gente falou exatamente disso, analisar cenários, analisar o ambiente. Então, o primeiro movimento vai ser o quê? Identificar o mercado, o cliente, suas necessidades e desejos. Fizemos isso, conversamos semana passada, e agora a gente tem que pensar que demanda está ali nesse mercado para eu poder atender? Que demanda latente ou aberta está ali que ainda não foi atendido? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que tomar antes de qualquer processo interno da empresa. Vamos lá. Qual é o desenho que eu vou fazer agora? Alexandre, você, enquanto eu estou convivendo com você nesse processo Recomendo, eu já vi você redesenhar o Recomendo algumas vezes. O que você fez? Você pegou aquele modelo de sucesso que você criou em 2016 e adaptou as novas tendências de mercado, as novas circunstâncias externas. Agora mesmo, no início dessa pandemia, você e o Elton conseguiram rapidamente, de flash, criar um modelo de continuidade das nossas reuniões através do Zoom e através de uma nova metodologia completamente diferente daquela que a gente tinha de uma sala formal, o lanche montado, está faltando o queijo, onde é que está o leite, o café já está pronto, a luz, liga o projetor. Aquilo tudo está esquecido, está parado, está aguardando novas instruções. Vocês criaram um modelo novo. O que vocês fizeram naquele momento? Vocês redefiniram o propósito do Recomendo, que deixou de ser 100% presencial para ser 100% virtual neste momento. E no momento em que a gente possa voltar a ter reuniões presenciais, vocês vão redesenhar novamente, vamos todos juntos ajudar você a fazer isso, um modelo híbrido em que haja presencial e virtual. Então, isso é o quê? Propósito da sua empresa. Quais são os elementos do propósito de uma empresa? Próximo slide. Os elementos são, primeiro, a minha visão. o que eu quero para a minha empresa? A missão, a abrangência, o posicionamento estratégico, princípios e valores. Vocês vão encontrar muitas empresas que não têm todos esses cinco elementos separados. Eles podem estar juntos em dois ou três desses cinco conceitos. E nós vamos ver isso em seguida. O que seria a visão? Visão, tem aí um slidezinho próximo que mostra uma definição acadêmica, mas eu quero trabalhar bem na prática. A visão é determinar os objetivos principais da empresa ou do projeto. Qual é a meta básica pretendida e que tem que ser compartilhada por todo mundo na empresa, principalmente pelos dirigentes. Mas eu preciso ter uma visão. Onde que eu quero estar em algum momento do futuro? Isso é a visão. Lembra, a gente vai fazer isso aqui depois de ter analisado o cenário. Não adianta nada eu ter uma visão completamente oposta ao que os cenários do ambiente me permitem. Agora, por exemplo, imagino que eu quisesse montar um restaurante de comida brasileira aqui em Orlando, onde eu moro. Mais um dos excelentes restaurantes que tem por aqui. Nesse momento, a minha visão estaria cuidadosamente guardada até que voltasse a poder ter um ambiente que as pessoas pudessem se reunir. A menos que eu já estivesse montando um restaurante que fosse somente para entregar. mas o restaurante em que as pessoas sentam e conversam, nesse momento, essa visão estaria comprometida pelo ambiente que eu estou analisando. Segundo conceito, missão. O que é a missão? A missão define a razão de existência da minha empresa, a minha motivação maior. Determina para quê ou por quê eu vou fazer todo esse esforço que eu estou fazendo agora. É claro que é para alcançar aquela visão lá na frente, mas mostra quais os meus desafios, o que eu vou ter que fazer para alcançar aquela visão. Também nesse momento eu posso rever, Alexandre, porque eu posso ver que a minha missão será tão difícil, tão árdua e tão cara que eu não vou conseguir. É melhor que nesse momento eu pare e retorne para rever a minha visão. Visão, missão. A seguir, abrangência. O que é abrangência? Abrangência é o tamanho da minha operação. Alexandre, quando você começou em 2016, qual era a abrangência do Recomenda? Metroeste. Metroeste. E eu diria que você já estava pensando muito grande em Metroeste naquele momento porque você tinha um grupo que estava ali naquele prédio, naquela região que você estava. Qual é a tua abrangência hoje do Recomenda? Hoje, Portugal, Estados Unidos e Brasil. Daqui a alguns meses ou alguns anos, nós vamos estar com certeza no mundo inteiro. e se nós tivermos alcançado um estágio de comunicação com outros planetas, teremos aí o recomendo interplanetário, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que a tendência é a gente ampliar até não poder mais. Então, a abrangência também é fundamental que eu determine, porque se eu não determinar isso, eu não sei qual é o tamanho do meu investimento. Vamos pensar em você ou em mim, que somos consultores empresariais e você e a gente tem uma sociedade em que a gente monta uma consultoria para poder oferecer consultoria empresarial. Se eu não determinar a minha abrangência e disser que é no mundo inteiro, qual é o total de investimento que você e eu vamos ter que fazer para poder ter uma consultoria que atende o mundo inteiro? E será que nós vamos conseguir? Você, quando montou o recomendo que tinha lá três grupos, quatro grupos, cinco grupos, abriu o primeiro no sul da Flórida, você ia para lá uma vez por semana, abriu o segundo, você começou a ir duas vezes por semana, chegou um momento que você disse eu não tenho mais condições de gerenciar a minha operação. Ou você ampliava a sua base gerencial ou você reduzia a sua operação, correto? Correto. O que a abrangência vai me dizer? Qual é a cobertura que eu quero dar com o meu produto, meu serviço, a minha marca neste momento? E é neste momento que você foi alternando a sua abrangência cada vez que você viu que podia. Isso vai também fazer com que eu possa rever a minha visão antes de continuar. Quando eu determino isso aqui, o cara vai dizer peraí, você quer ser do mundo inteiro? Você quer ser a melhor consultoria empresarial do mundo? Cara, olha só o que você tem que ter. Você vai ter que ter consultores e vendedores desse produto no mundo inteiro, uma penetração absoluta de marketing e vendas. Aí você vai dizer, realmente, nesse momento que nós não temos. Então vamos ser dos Estados Unidos. Olha, então reveja, até que você chegue e diz, eu quero ter a melhor consultoria empresarial da Flórida, o que já é um desafio espetacular. Mas se você disser, eu quero ter a melhor consultoria empresarial no prédio do Recomendo, você já vai ter como ganhar dinheiro ali pra caramba. Tem muitos empresários ali que podem te contratar e você vai trabalhar sozinho, ou eu e você. quando você sair dali pro Metro Oeste, sair dali pra Orlando, enfim, abranger a Flórida, os Estados Unidos todos e o resto do mundo, você vai ter que ampliar. Então a abrangência também define o que eu quero em termos de tamanho da minha operação. Eu também posso focar, eu quero atender só empresários, micro empresários ou empresários de grande porte, eu posso querer atender somente homens ou só mulheres ou só grupos e aí eu vou começar a ter uma definição de que meu público-alvo. Cara, isso pra mim é a essência de qualquer conversa. Se eu não sei quem é meu público-alvo, eu tô completamente lascado. Meu consultor chegou aqui agora, deixa eu apresentar ele aqui pra vocês. Apresenta, apresenta essa coisa linda aí. Olha, meu filho, o que você quer do papai? Deixa eu acabar aqui que eu já vou lá embaixo pra botar pra você, tá bom? Beleza. Enfim, visão, missão e abrangência definidos. Onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer e que é meu público-alvo. Qual é o próximo passo? Eu uso muito o Tracy Wisterman, que são dois autores que escreveram algumas coisas muito interessantes sobre marketing. E eles dizem que existem três possibilidades de você sobreviver e ou crescer em qualquer ambiente. Eles dizem lá, se você tiver liderança de produto, excelência operacional ou intimidade com o cliente. Alexandre, excelência de produto, a gente vê em cada segmento dois ou três que são reconhecidos como excepcionais, correto? Os outros estão a reboque. Então, você ser considerado excelência de produto, como hoje o Recomendo é, é considerado excelência de oferta de um grupo de empresários, de grupos de empresários pra poder ter sucesso pra todo mundo, hoje já é uma referência, hoje o Recomendo já tem liderança de produto. Ele tem concorrentes, evidentemente, mas ele já é reconhecido um produto, um serviço, vamos chamar assim, de excelência. Maravilha. Foi barato chegar aqui, Alexandre? Ainda está caro, viu, Jorge? Ainda está caro. Ainda está caro. Foi fácil, não? Não, não foi fácil, não. Foi um grande desafio aí. Grande desafio. Então, o que significa? É que o microempresário, quando está começando, ele vai dizer, cara, eu não tenho condições de ter liderança de produto tão cedo, então, eu vou nem começar. Não, 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 calma. Você pode começar assim, mesmo que você não tenha liderança de produtos, você pode ter a segunda opção dada pelos autores, uma excelência operacional. O que é excelência operacional? Na hora certa, lugar certo, com preço adequado, você vai fazer com que o seu produto não seja visto como o principal, mas ele é uma excepcional alternativa, uma ótima alternativa. Também não é fácil. Quanto é custo para você e para o Elton, principalmente, montar em 48 horas essa estrutura que está atendendo aqui o Recomenda. Foi fácil ou não? Não. Também não foi barato. O grande desafio, inclusive, no Recomenda e você conhece, foi o aplicativo nosso, que foram dois anos de investimento financeiro e dois anos de inteligência para ele ainda estar a 75% do que a gente espera lá na frente. Então, a excelência operacional, ela também vai muito recurso, muito tempo, não dá para alcançar de forma rápida. Então, quem está ouvindo, participando, vai dizer, pô, eu também não vou ter condições de fazer isso imediatamente, então eu também vou ter, não vou nem abrir meu negócio. Calma, não é esse o ponto. O ponto é, se você tiver uma dessas duas, segundo os autores, você vai sobreviver e crescer. e se você não tem condições nesse momento de fazer, desenvolver um produto que seja referência no mercado e nem ter uma excelência operacional, ecologística, transporte, distribuição, etc., a terceira alternativa dele é fantástica, que é ter intimidade com os clientes, relacionamento com os clientes. Eu pergunto para todo mundo, quem quiser responder, bota aí no chat, o próprio Alexandre pode representar a resposta de todo mundo. Qual é o produto que você conhece na sua cabeça, Alexandre, em qualquer segmento que seja referência, liderança dele mundial ou pelo menos setorial? A Apple. Apple. Apple é liderança de produto. Tem gente que não gosta, aliás, você não é um dos que mais gostam da Apple, correto? Mas é liderança de produto. O seu produto é? Aí você vai dizer não, não é. Maravilha. Você tem uma excelência operacional, ou seja, você está em segundo lugar na prateleira e eu vou, me desculpe aí o Alexandre que não gosta da Apple, eu vou colocar aí a Samsung, eu vou colocar qualquer outro, a Motorola, qualquer outro equipamento aí de telefonia que são concorrentes dos Apple, que eles estão lá beliscando e até ganhando em alguns lugares a liderança do produto com uma excelência operacional. Eles estão com preço altamente competitivo, eles estão com disponibilidade de produtos se entregues, você lembra como é que acontece, Alexandre, não sei se vai ser da P para frente, o lançamento do novo Apple tinha filas de dois dias na porta das lojas. Demora um mês para entregar. Um mês para entregar. A Samsung, Motorola entregam no mesmo dia, você chega na loja e está pronto para te entregar. Então, eles têm excelência operacional. Por isso, eles conquistaram um espaço nessa competição louca em que a marca Apple é sinônimo de liderança. E o terceiro, que é a intimidade com o cliente, talvez seja o único em que qualquer pessoa pode desenvolver rapidamente um formato, um processo de conhecer melhor seu cliente. Desenvolver um produto líder no mercado, talvez não seja tão fácil, nem tão simples, como a gente viu. Ter uma excelência operacional também não, mas a intimidade com o cliente, eu garanto a você, micro empresário, que está ouvindo agora. Vocês lembram da mercearia do seu Joaquim antigamente, que ele tinha um lápis aqui e um papelzinho na mão, Alexandre? Lembro. Eu comprei no meu bairro, no Parque São Domingos, era a quitanda do seu Antônio. Do seu Antônio. Você sabe quando é que esse seu Antônio ou seu Joaquim colocaram a empresa dele no mundo digital? Ah, nunca. Seu Antônio, nunca. Mas ele vai colocar no dia que você vê o mouse pendurado na orelha dele em vez do seu lápis, né? Muito bem. O que essas pessoas faziam já lá atrás, quando o Alexandre não era vivo ainda, eu já era adulto, porque a nossa diferença de idade é muito grande. Domingo, agora, meu amigo, eu faço 68 anos. E eu vou fazer 49 nesse mês também. Nesse mês também. Só 19 anos de experiência, eu já era adulto quando você nasceu. O que o seu Joaquim e o seu Antônio faziam naquela época? A gente chama isso de marketing de relacionamento hoje sob o ponto de vista conceitual, acadêmico, né? Que é o que nos leva a ter esse relacionamento, essa intimidade com o cliente. Eu me lembro quando a minha mãe entrava na mercearia do seu Joaquim, ele a cumprimentava, ô, dona Nair, como vai a senhora? Tudo bem? O senhor já veio pegar as coisas, sempre pega. Ele tinha lá anotadinho que a minha mãe comprava toda semana. Quando ele fazia isso, a minha mãe se sentia muito bem. Cara, ele sabe quem sou eu, ele me atende individualmente, ele me atende pontualmente. a gente... Jorge, eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais recente que a quitanda do seu Antônio, tá bom? Ah, melhor. Você sabe que a minha primeira empresa foi uma videolocadora e eu fazia exatamente o que o seu Antônio fazia na quitanda. Então, quando o meu cliente entrava, eu sabia o nome do meu cliente, sabia o nome da esposa ou do marido do meu cliente, sabia o nome dos filhos dele e sabia exatamente que tipo de filme ele gostava. Se era uma comédia, um romance, um policial, um suspense. Então, tinham alguns clientes, inclusive, que me ligavam e falavam, Alexandre, hoje eu estou com pressa, vou passar na locadora daqui 30 minutos, separa para mim quatro filmes, pode escolher você, bota na sacolinha e na hora que eu estiver no estacionamento eu buzino e você me entrega os quatro filmes. então, eu ouso dizer, Jorge, que talvez 99, e você me corrija se eu estiver errado, 99% das empresas, mesmo que hoje são gigantes, começaram na intimidade com o seu cliente. Acredito que quase todas elas nasceram da intimidade com o seu cliente. E quem ainda não faz isso vai sentir a necessidade de fazer muito rapidamente porque nós estamos num momento agora de altíssima crise em que os clientes estão sendo disputados a tapa. E aquele, nós vimos uma palestra outro dia e fiz entrevista com o Saulo, aliás, foi fazendo essa semana com o Saulo, sobre isso, a hora de se aproximar dos clientes e agora, porque aquele que não estiver próximo do cliente, que não souber o que ele quer e que não tem essa possibilidade de gerar resultados mais rápidos, vai perdê-lo. eu adoro um exemplo que não serve para mim porque eu não bebo álcool, mas é você chegar no restaurante ou no barzinho que você sempre vai ou você vai jantar no restaurante que você vai com a sua esposa e o garçom bota na sua mesa um chope tirado do jeito que você sempre toma, meio colarinho só, altamente gelado. Na hora que ele faz isso e lhe cumprimenta, boa noite, tudo bem, Alexandre, como vai você? E bota o chope na sua mesa, você se sente um pouco dono daquele restaurante e mesmo que você não queira beber chope naquela noite que você está dirigindo e você não pode beber, você vai dizer, cara, obrigadíssimo, mas hoje eu vou tomar uma água mineral com gás porque eu não estou podendo beber, mas você vai continuar com a mesma sensação de que esse cara te ama, que esse cara te respeita, que esse cara coloca você acima de qualquer outro cliente. Na sua cabeça, você é o melhor, o único que o mais importante. Então, intimidade com o cliente significa que você vai conhecer o máximo possível de informações que você possa sobre o histórico desse cliente e o relacionamento com você. Qual é a dificuldade? Lápis e caderninho se você não for um cara antenado com tecnologia. Ou bloquinho mesmo e você anota no bloquinho Alexandre Damiani gosta disso, se isso comeu aquilo, pegou esses filmes assim assados e gosta do chope no meio tolinho. e aquilo vai ficar pendurado ali num lugar que você possa checar. Alguém vai dizer, caramba, imagina que você tenha mil clientes, será que você vai fazer isso com tudo? Bom, se você tem mil clientes, você pode ter uma equipe para te ajudar, correto? Você não precisa fazer sozinho. Bom, se você tiver 15, 20, 30, você pode fazer sozinho e esses 15, 20 ou 30 vão se multiplicar por outros 30 e vão chegar a mil. Quando você tiver mil, você tem uma consultoria de altíssimo padrão te dando toda a orientação como é que você faz isso através da tecnologia. Então, liderança de produto, excelência operacional e intimidade com o cliente é o quarto elemento. Se eu vou dar foco no desenvolvimento de um produto máximo ou não? Se eu terei excelência operacional ou se eu vou, nesse momento, manter intimidade com o cliente? Qual é o próximo elemento do propósito organizacional? Princípios e valores. Gente, isso aqui, eu já ouvi muita gente boa dizer para mim que isso aí é completamente subjetivo, eu vou dizer que não tem nada de subjetivo. Subjetivo é a forma como você coloca isso à disposição do seu mercado. Tem empresas que dizem ah, eu tenho responsabilidade social e jamais fez qualquer ação social. Então, ele coloca aquilo no site e jamais fez nada. O cliente, ele vai bater a informação que ele recebeu com o que ele vê acontecer. Sabe aquele teu amigo, aquela pessoa que você foi apresentada e você deve ter sido, Alexandre, apresentado a 10 mil pessoas enquanto esteve aqui nos Estados Unidos ou mais. E tem aquele que diz não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou honesto, porque eu faço isso, só faço tudo certinho. E você vai, guardou aquilo no seu HD. Daqui a algum tempo, esse cara foi lá e deu um um bypass em alguém que você conhece que te relatou. E você acaba dizendo poxa, afinal de contas, o cara vem aqui e conta para mim que é absolutamente correto, que ele não faz nada que não seja legal e vai dar um enrolado, um bypass aqui num amigo meu. O que aconteceu com essa pessoa? Ele perdeu completamente a credibilidade com você. Então, princípios e valores não tem nada a ver com o que você escreve no seu site e embaixo da sua marca. Tem a ver com aquilo que você pratica. Tem a ver com como as pessoas enxergam você no mercado. Eu posso dizer para você, Alexandre, que algumas características suas são conhecidas do pessoal aqui de Orlando na Flórida, de modo geral. Algumas excelentes, algumas boas, algumas menos boas e raríssimas ruins. E você sabe todas elas. Quem construiu isso foi o seu relacionamento com essas pessoas que dizem isso de você. Algumas não gostam de você. Correto? E acho que eu sou flamenguista, aliás, desculpe, não quero entrar com o assunto de futebol aqui porque não vai dar certo, mas eu me lembro de um grande tricolor que disse, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Eu era garoto quando eu ouvi isso e eu fiquei pensando, como assim? Se todo mundo gostar de você, não tem por que você dar errado. Alguma coisa não está certa nessa história porque o contraditório é o que te leva a crescer continuamente. Quando todo mundo acha você o máximo, você começa a decrescer e morrer porque você não tem mais espelho nenhum de crescimento na sua vida. Foi assim que eu entendi a mensagem dele. Então, quando você diz assim, isso aí é a opinião dele, se ele não gosta de mim, exal o dele. Cuidado. Quem ajudou a construir essa imagem negativa na cabeça dele foi você. E pode ser até que você vá continuar fazendo isso porque você é assim, você não tem que mudar porque os outros querem que você mude. mas pense que se aquele cara não gosta de você e ele não é seu público-alvo, ok, lamento profundamente e não vou mudar nada no meu comportamento. Aonde que eu vou mudar? É se o meu público-alvo começar a me perceber com princípios e valores inadequados. Aí eu só tenho duas alternativas. Ou eu mudo o meu público-alvo ou eu mudo o meu comportamento. Então, princípios e valores não são aquelas coisas que eu escrevo no meu site ou o que eu digo ou o que está no meu cartão, não. São as coisas que eu faço, são as coisas como eu atuo, são as minhas atitudes, o meu comportamento diante daqueles que me interessam me relacionar, evidentemente. Eu não vou ter condições, como eu disse agora há pouco, que todo mundo me adore, que todo mundo me respeite, que todo mundo ache que eu estou certo. A grande maioria vai dizer não estou nem aí para esse cara. Uma parte vai dizer concordo com ele, gosto dele. E a outra parte vai dizer não quero nem me aproximar dele. Lembra da camisa que você me pediu para lembrar da compra da camiseta. Se esse cara não é meu público-alvo, deixe ele embora da minha loja. Não tem problema nenhum. Ele vai comprar em outro lugar e não é meu público-alvo. Agora, se ele for teu público-alvo, veja o que você está fazendo. E agora, nesse momento de crise, eu sempre insisto nisso nas reuniões, Alexandre, nem te perguntei se estava autorizado a fazer isso, mas se eu não estou enganado, acho que eu vi você fazer também. Nesse momento, eu estou pedindo a todo mundo, recomendo, que priorize a contratação dos micro e pequenos empresários que estão à sua volta. Nesse momento, eu estou dizendo, cara, as grandes organizações vão sobreviver mais facilmente. Vamos comprar a mercearia da esquina, vamos usar a gráfica do nosso amigo, vamos usar a consultoria do nosso amigo, vamos comprar, enfim, a comida de quem está preparando, que pertence, não precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser do recomendo, de preferência que sim, porque eu vou estar girando leads e vou estar girando maneinha, mas faça determinados movimentos para ajudar os micro e pequenos empresários. E eu vi de uma pessoa conhecida que disse, cara, você não pode falar isso, porque as grandes organizações também vão sofrer. Ele disse, olha, eu respeito a tua opinião, acho bom estar aqui, eu quero ouvir, eu quero aprender, mas você não acredita que você tem mais fôlego para passar por isso do que um pequeno micro empresário? Ele disse, não, eu estou cuidando do meu. Nesse momento, eu vi a grande distância que existe entre eu e ele. E eu não estou dizendo que ele está errado, eu estou certo, ou vice-versa. Mas nós temos contradições quase que viscerais. Talvez ele não seja mais o meu público-alvo. Se já foi um dia, não seja mais. E se ele não mostrar do que eu estou falando, Alexandre, eu vou lamentar profundamente, mas vou continuar na minha rotina. Princípios e valores, gente, não é o que eu escrevo. Aquelas palavras bonitinhas que estão em todos os sites, honestidade, lealdade, eu trouxe aqui um exemplo de um propósito organizacional que eu fiz no Brasil, eu só atualizei aqui a data, porque lá era 2018, e eu já, enfim, eu só botei aqui para 2022 para servir de exemplo para alguém. Eu trabalhei para uma grande empresa que trabalha com venda de eletroeletrônico no Brasil, e durante, fazendo consultoria para eles de vários níveis, e uma das coisas que a gente fez em primeiro lugar foi ajustar, acertar o propósito, que estava, digamos, pouco claro, na minha cabeça, pelo menos. Então, a visão dessa empresa foi ser líder de mercado no segmento de eletroeletrônicos até 2018. Eu botei 2022 aqui porque alguém poderia pensar qual foi o resultado. Então, eu posso até dizer que o resultado é que eles se tornaram líderes, não pelo meu trabalho, mas por uma excelente gestão que eles têm. Então, visão, ser líder de mercado no segmento de eletroeletrônicos até 2022. Por que é importante botar a data? Eu acho que o Alexandre disse isso uma vez para mim, eu também já disse para ele, para o Elton e para outras pessoas que eu ia emagrecer. E ele, quando disse isso, eu vou emagrecer, ele pegou o livro, leu, começou a ter uma outra rotina que eu me lembrava aqui em Orlando, acabou de madrugada, eu estava indo dormir e estava correndo. Por que é importante botar essa data, Alexandre? Porque eu devo ter dito para você, e eu consegui também emagrecer, que eu ia perder 10 quilos. E se eu não disser para você até quando eu vou perder isso, eu não posso ser cobrado nem por você, nem por mim. Então, eu acho essencial que em algum momento do seu propósito existe uma data para você alcançar o que você quer fazer, de forma que você consiga, inclusive, gerar uma forma de controle. Cara, se eu quero perder 10 quilos até o final de 2020, eu já estou em maio, só perdi um, agora não tem mais 12 meses para perder 10 quilos, eu só tenho oito meses, sete meses para perder nove, complica o meu fazer do planê. Então, visão, ser líder de mercado no segmento de eletroeletrônica até 2022. Qual a missão que foi definida para esse grupo de empresas que tem lojas no Brasil inteiro? Eram 218 lojas. A missão foi, para eu conseguir ser líder de mercado no segmento de eletroeletrônica até 2022, a missão era oferecer produtos e serviços de qualidade com atendimento impecável, buscando oferecer soluções aos consumidores com preços justos e competitivos. Então, isso aqui passou a ser a minha missão. O que eu tenho que fazer para chegar lá na liderança de eletroeletrônica até 2022? Só trabalhar com produtos e serviços de qualidade, que se eu começar a vender porcaria aqui de eletrônico, o cara vai voltar para reclamar, ele não vai reclamar da marca, vai reclamar de mim. Eu vendi uma porcaria para ele. Oferecer produtos e serviços de qualidade. Segundo, atendimento impecável, que era uma coisa difícil de encontrar, não sei se hoje melhorou a sua opinião, o atendimento no mundo inteiro, aqui também nos Estados Unidos, não é dos melhores. Na maioria das lojas você chega, as pessoas são frias, são distantes, e se percebe que você não é um cara com potencial, você te abandona no meio da loja. Mas no Brasil, além disso, você ainda tem aquela coisa do seu cara para ser muito informal demais, e aí, tio, aí, queridão, aí, meu amor, não tem nada a ver com atendimento impecável isso. Chamar a minha mulher de ti, ela quebra o ar-condicionado na sua cabeça. Então, o que é atendimento impecável? Também não tem uma fórmula, não tem fórmula. E é o que você falou, cada público entende de atendimento impecável totalmente diferente. Em público, atendimento impecável é o som que ele gosta, com a iluminação que ele gosta, com, enfim, o cheiro que ele gosta. É atendimento impecável relacionado ao público que você definiu como seu público, né? Isso é, sei lá atrás, a gente falou nisso que aquilo vai balizar todo o nosso comportamento aqui para frente. Então, atendimento impecável é aquele que o meu público quer, inclusive através da mídia que ele quer. Tem gente que odeia e-mail, tem gente que não gosta de WhatsApp, tem gente que não gosta de conversar pessoalmente, ele não gosta de telefone. eu tenho que descobrir para poder fazer um atendimento impecável no tom certo. O que está aí para frente tem muito a ver com o que você diz a vida inteira. Eu já ouvi de outras pessoas também, até o Peter, que é nosso, membro do nosso, do Recomendamento também diz, eu não vendo produtos, eu vendo soluções para os meus clientes. E eu já perguntei isso, você talvez vai responder com facilidade o meu exemplo, o que você compra quando você traz para casa uma furadeira Black & Decker super, hiper, ultra espacial de última geração. O que você comprou, Alexandre? Jorge, deixa eu te confessar uma coisa, eu não sou um exemplo muito bom para falar sobre isso, entendeu? Porque assim, se eu comprei um equipamento desse, devia estar muito barato, mas assim, aqui em casa não vai servir para absolutamente nada, porque eu não tenho a menor habilidade de usar uma furadeira, entendeu, Jorge? Então assim... Diga, diga, complemente. Não, eu não sou um bom cara nesse exemplo, não, não sei, não faço a menor ideia do que eu vou fazer com aquilo, entendeu? Mas deixa eu te dizer, você compraria por um preço muito barato se você não tivesse precisando fazer um buraco na sua casa? Olha, se tivesse que fazer um buraco, já dificilmente eu compraria, né? Se não tivesse que fazer buraco, então eu jamais compraria, né? Então na verdade, é claro que o preço é fundamental, claro, tem uma série de componentes, mas o que você comprou quando você comprou uma furadeira, você comprou a solução para fazer o buraco na parede? Um buraco lá, para pendurar um quadro, para fazer uma prateleira, enfim. Perfeito, perfeito. Então o que na verdade a gente deve vender? Deve entender qual é o problema do nosso cliente para oferecer ajuda para a solução que ele quer. E é óbvio, preço justo, competitivo. Olha, eu sou, nós dois somos os melhores consultores de negócios do mundo, tá bom, Alexandre? Mais baseado em você do que em mim. e a gente cobra 5 mil dólares por hora. Vai ser difícil conseguir mesmo empresas de grande porte que paguem 5 mil dólares por hora. Porque o preço não está justo, não está adequado, não está competitivo. Então, qual é a missão para você chegar lá em cima, oferecer produtos, serviços e qualidade com atendimento impecável, buscando oferecer soluções dos consumidores com preço justo e competitivo? Se eu pegar só essa missão aqui, serve para praticamente todas as empresas que eu conheço do Recomendor. Praticamente todas. No caso dessa organização, a abrangência, ou seja, o público-alvo dela era indistinto. Ela não atendia homens, mulheres, ricos e pobres. Na verdade, ela é uma rede para atender classe média. Então, a abrangência dela foi só todo o território nacional. Ela não vende para a Argentina, ela não vende para a China, ela não vende para os Estados Unidos, nem entrega. você pode comprar, mandar para uma empresa, a empresa entrega para você lá, mas ela não faz esse trabalho no site dela nem nas lojas dela. A abrangência dela é todo o território nacional. Podia ser Rio-São Paulo, podia ser classe A, tem outra que talvez seja a maior concorrente dessa empresa aqui lá no Rio de Janeiro, que baixou a bola, que antes era classe AA. Ela só vendia equipamentos top numa loja super top, e ela baixou a bola, e hoje ela abriu para a classe média que ela viu que a classe A não tinha, mesmo antes da pandemia, potencial para sustentar o negócio dela. Então, abrangência aqui todo o território nacional. Posicionamento, olha que agora é importantíssimo esse pedacinho aqui. Lembra que o posicionamento tem a ver com produto de ponta ou de referência, ou operação impecável ou intimidade com o cliente. A gente analisou hoje o seguinte, tem como eu desenvolver para ser líder do segmento de eletroeletrônicos até do meu emitidor? Vendendo porcaria? Não. Então, não adianta eu colocar que o posicionamento aqui os produtos vão ser de ponta e que, mesmo assim, que o meu produto, o meu envelope de loja seja o melhor. Não é isso que vai me fazer chegar a ser líder do mercado no segmento de eletroeletrônicos. E também pensei, a operação, a operação é pré-requisito, não pode ser um posicionamento. Se eu prometer que vou entregar e não entregar, eu estou morto. Então, produto de ponta para ser líder e operação impecável é pré-requisito. Onde é que a gente focou desenvolver ferramentas de relacionamento visando a fidelização de clientes? Então, os vendedores eram obrigados no final do dia a fazer um relatório que eles faziam a cada venda dizendo o nome do cliente, qual foi a opinião que teve sobre o negócio, o que ele ofereceu, qual a sorosita, mesmo que não comprasse. E que aquilo gerava um banco de dados que na próxima vez que o Alexandre Damiani entrasse na loja e fosse identificado por alguma forma, eu saberia qual é o histórico dele. Eu saberia atendê-lo melhor. Princípios e valores. Ética. Bom, eu diria que é pré-requisito, mas foi colocado porque eles realmente atuam dessa forma. O cliente não gostou dentro do prazo devolve o dinheiro e não pergunta o que é e não entrega nada que não seja aquilo que foi combinado. Transparência. Todo o processo era feito para um cliente que recebia todo o resumo de todo o processo deles de encontro com essa empresa. Respeito aos clientes, meritocracia, porque lá na loja, nas lojas, passou a ser gerente, não aquele que o diretor queria, mas aqueles que eram escolhidos por todos os vendedores e pelos clientes, ou seja, o cara que ia ser o gerente da loja era aquele que tinha o respeito dos vendedores e que os clientes gostavam. E busca constante para o resultado. Então, realmente, a coisa do resultado estava muito forte. Eu tenho que ter lucro, eu tenho que sobreviver, eu tenho que crescer. senão eu não vou conseguir ser líder de mercado. Esse é só um exemplo de como é que a gente formata um propósito organizacional. Vamos passar para ver que já estão terminando o tempo também, né? Bom, o que eu disse... Tem um tempinho já, bora, bora. O que eu disse aí para a gente finalizar? Se a gente conhecer, entender, ajudar a definir os elementos do propósito organizacional, isso vai ser essencial para que eu possa dar o próximo passo. Nós vamos ver na outra segunda-feira. O próximo passo, a gente vai ter feito já análise ambiental, análise mercado, já vai ter definido o nosso propósito. Agora, eu vou fazer um diagnóstico para saber se aquilo que eu quero fazer será possível, considerando os fatores externos e internos. Se eu não tiver isso tudo aqui alinhado, daqui para frente, com o que eu desejo fazer, ou seja, o meu propósito organizacional, vai dar tudo errado. Eu posso ganhar dinheiro, mas o meu propósito não vai ser atendido. Então, o propósito organizacional é o que eu quero para a minha vida, para a minha empresa, para a minha família, para o meu país. Imagine um cara que é o governante do país, o que ele quer para o país. Se eu não tiver isso claro, tudo definido, dificilmente eu terei um plano de ações estratégicas, táticas e operacionais adequado. Para mim, o propósito é isso, Alexandre. Muito bom, Jorge. Sempre uma aula incrível. A gente tem algumas pessoas assistindo a gente aqui. O David colocou a Coca-Cola como um líder de produto, e que é um líder já há algum tempo, na verdade. Eu peguei aqui, só para um exemplo, eu fui num treinamento e eu vi um vídeo de um cara que vende pipoca. Não sei se você já viu esse vídeo. Se não viu, depois eu vou te mandar que é extraordinário. Porque às vezes as pessoas nos assistem e acham que planejamento estratégico é só para o grande. Missão é só para o grande. Visão é só para o grande. Enfim, valores e tal. E esse pipoqueiro, da palestra hoje no Brasil, enfim. Olha o case do cara. Ele disse que a missão dele, a visão dele é ser o melhor pipoqueiro da região. Ele fala que muitos concorrentes dele vendem paçoca, chocolatinho, refrigerante, que ele poderia vender um monte de coisa. Mas ele decidiu vender só pipoca. Ele não vende nada. Ele não vende nem a refrigerante. Ele não vende nada. E olha o que ele fez, Jorge. Quando você faz compra lá com ele, ele entrega um saquinho para você com um palito de dente, com menta, uma balinha e uma propaganda de um parceiro. E atrás da propaganda, todo o ritual dele para preparar a pipoca. Que tipo de óleo que ele usa, tipo de pipoca que ele usa, os cuidados que ele tem com a higiene, o sal que ele usa e tal. E olha, Jorge, o cúmulo que eu falo eu achei encantador. Ele fez um uniforme e no uniforme ele bordou o dia da semana. Então, ele tem o uniforme para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ele falou que ele bordou o dia que é para quando o cliente chegar ali e falar ué, esse cara está com o uniforme do dia. limpo, não está... Isso aí, exatamente. Então, eu só quis dar essa observação porque, assim, muita gente ouve o Jorge falar aí um mestre no assunto e, às vezes, quem está do outro lado fala, bom, o Jorge está falando de uma grande corporação. Eu, pequenininho, não preciso pensar nisso agora. e vou dar o exemplo que você falou até para servir de modelo para os demais. Quando eu comecei o Recomendo, e você sabe disso, em 2016, eu comecei com cinco, seis amigos. E o que me fez chegar onde eu estou hoje foi a intimidade com esses amigos, que é o que a gente ainda consegue ter no Recomendo, porque tem vários diretores cuidando de grupos específicos. Mas o Alexandre, infelizmente, hoje, não consegue ter intimidade com todos os membros. Mas o que o Jorge falou? Quando crescer, você vai ter líderes que vão manter a intimidade com o seu parceiro. E é espetacular. Eu lembro quando eu tinha a locadora, Jorge, e quem já teve comércio vai entender o que eu estou falando, porque acham que a gente tem uma memória fora de série. Mas não é isso. é porque todo dia você faz a mesma coisa, atende os mesmos clientes com a mesma rotina. Eu sabia, Jorge, o número do cliente, o nome do cliente, os gostos do cliente. Ou seja, o cliente entrava na loja e não precisava nem dizer o número da carteirinha dele, porque eu sabia o número da carteirinha dele. E isso acontecia de forma automática. Não tinha uma regra para fazer isso. Tem uma pergunta que fala aqui, Jorge, que eu queria que você muito brevemente aí conseguisse responder. Eu vou abrir o meu business agora. Vamos dizer que eu decidi abrir um restaurante, um salão de beleza, igual você falou. Um salão de beleza. Em que momento você acredita que eu tenho que criar visão, valores, propósito, missão, colocar isso no papel? e vamos supor que eu não tenha como contratar ninguém para me ajudar. Que dica você daria para esse cara ou um bom livro ou uma pesquisa de Google ou botar o coração no negócio? Ou seja, a dica para aquele cara que tem o desejo de montar algo, acredita naquilo que ele quer montar, como é que ele cria um plano estratégico mínimo para começar o seu negócio, para que ele tenha um norte. E você disse algo lá no começo que é incrível. A velocidade, eu sempre falo para quem eu atendo, Jorge, a velocidade é o que menos importa. O que mais importa é a direção e a frequência. Porque se você tiver na frequência e na direção errada, a velocidade, por sinal, é terrível. Quanto mais rápido, pior. Então, que dica que você daria para o pequeno empreendedor ou aquele que está com o desejo de empreender? Então, eu vou fazer uma coisa que vai ser uma brincadeira que você vai adorar. Eu vou visitá-lo em Portugal. Esse é o meu projeto. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou dizer quero visitar o Alexandre, o Damiani e a família dele, que eu gosto demais, até o final desse ano. Visão. Qual é a missão? O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que juntar algum dinheiro todo mês para poder, e aí não ficar só almoçando, tomando café, almoçando, jantando na sua casa quando você servir, porque quando eu não servir eu não vou comer nada. Eu tenho que juntar algum dinheiro para comprar passagem, para comprar euros, para poder, de repente, alugar um carro, para poder conhecer alguns lugares que você vai me recomendar. Então, eu vou ter que juntar dinheiro. Eu vou ter que preparar minha agenda de participação profissional e pessoal para que em algum momento do final do ano eu tenha lá 15 dias ou 20 dias para poder tirar, sair daqui e viajar. E algumas outras tarefas que eu vou ter que fazer para poder atingir aquela visão ali de cima que era de te visitar até o final do ano. Então, eu já defini visão e missão. Qual é a abrangência? A abrangência, se o assunto é visitar o Alexandre Damiano em Portugal, a abrangência é sair do mercado aqui. Eu vou ter que arrumar dinheiro aqui, trabalhar aqui com o mercado que eu atuo para poder juntar e também o mercado em Portugal para poder chegar onde você está. Qual é o meu posicionamento estratégico? eu tenho o melhor, digamos, eu sou o cara que você mais quer receber aí? Talvez não. Vamos combinar aqui, talvez não. Está entre os cinco, Jorgito, está entre os cinco. Mas beleza, então está bom. Então, não, senão seria assim, o Alexandre vai fazer tudo para ir para lá, inclusive se eu não tiver dinheiro ele vai mandar a passagem para mim. Não é o caso, eu não sei, eu não sou o produto de excelência para você. A minha operação é impecável, ou seja, eu tenho operação que me permita pegar o meu jatinho que está estacionado ali, pedir o do João Travolta que está parado no estacionamento da casa dele. Não, também não. A minha operação não é impecável, eu dependo de uma série de coisas que eu vou ter que fazer aqui para chegar lá. Mas o terceiro me ajuda, me habilita, porque eu tenho um ótimo relacionamento com você, tenho intimidade com você para dizer, dá para mudar essa data, dá para fazer. Então, eu vou definir por onde eu vou atuar com mais força para atingir o meu objetivo. E quais são os meus princípios e valores para isso? Disciplina, para poder juntar dinheiro, perseverança para trabalhar em qualquer cenário que seja aqui, resiliência para poder juntar dinheiro, disposição para poder fechar uma casa aqui durante 15, 20 dias, pegar um avião e sair para ir, capacidade de convencimento. A Gigi não precisa, porque a Gigi adora a Europa e ela vai a hora que a gente chamar. Mas o Jorge Bernard, tirar o Jorge Bernard dos rapazes dele, dos amigos dele, da escola dele para passar 20 dias na Europa. Então, esse é o alto de dar férias, não é? Exatamente. Então, para qualquer coisa, por mais micro que seja, eu posso definir dessa maneira. Você não precisa ter tudo separadinho, como eu falei. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero ser o melhor consultor em marketing até 2025, utilizando todas as ferramentas que eu tenho de aprendizado, participando de seminários, etc., etc., e gerando empatia com os meus clientes através de um comportamento ético e profissional. eu falei tudo numa frase só, mas eu falei visão, missão, abrangência, posicionamento, princípios e valores. Não é necessário grande experiência anterior, eu sugiro que vocês busquem no Google, existem muitas teorias e exemplos práticos de construção de propósito organizacional, mas eu te digo aqui que isso aí é para o recomendo, qualquer membro do recomendo que queira, ajuda para fazer o propósito organizacional, eu estou absolutamente sem custo nenhum ajudando, mande para mim, conversa comigo pelo telefone, eu ajudo a montar o propósito organizacional do seu projeto ou da sua empresa. E quem não é do recomendo, liga, diz o que é e eu mando por e-mail, mando por WhatsApp as minhas recomendações. Isso não é problema, a minha visão de sucesso chegou à sua, não é só dinheiro no banco, dinheiro no banco é para determinadas coisas que a gente precisa, mas sucesso é ser lembrado pelo recomendo para fazer parte da equipe para fazer uma entrevista essa com você, isso é sucesso. Sensacional, gostei dessa parte, só estou esperando você vir para cá agora, para Portugal, tem um quartinho aqui já te esperando, quarto reservado, eu falo que aqui no meu apartamento tem um quarto que chama Membros Recomendos, e diretor tem mais VIP até do que membro, entendeu? A Zale Brito fez uma pergunta, talvez não vai dar para a gente responder aí por causa do tempo, mas depois o Jorge responde, ela pergunta assim, para uma empresa de grande porte, qual tipo de planejamento é adequado, curto, médio, longo prazo? Eu vou responder rapidamente, aí você dá a sua resposta, eu acho que tanto a empresa média, pequena ou grande, ela tem que ter as três visões, curto, médio e longo prazo, sabendo que o longo é o que vai acontecer no futuro, mas eu vou dar a minha opinião, tá bom, Jordito, o planejamento que mais funciona é o de curto prazo, é aquele que eu posso fazer hoje, eu acho os três importantes, mas o que te leva para o de longo prazo é o que você está fazendo hoje, complementa aí e dá o seu boa noite, Orgel. Maravilha, só para complementar que a tua resposta foi ótima, eu costumo dizer que a gente tem ações estratégicas, táticas e operacionais, as estratégicas eu estou olhando um pouco mais para frente do que eu posso olhar, do que eu posso ver agora, do que eu posso sentir agora, porque eu dependo de fatores externos, as táticas são aquelas que eu estou executando num momento imediatamente após que as operacionais começam a andar, então ações operacionais é aquilo que eu tenho que fazer agora para resolver agora, é aquilo que é o passo a passo, as táticas são aquelas ações operacionais juntas em todo um projetinho que vai levar a um resultado, e a estratégica é aquilo que gerou isso tudo, mas você respondeu muito bem, curto, médio e longo prazo, todas as empresas precisam ter uma visão de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, senão ela não consegue passar pelo Covid-20, aguardem, ele virá. Muito bom, obrigado, Jorge, foi ótimo estar com você. Pessoal, mais uma vez você está no Plane Fazer Arte de Empreender de segunda a quinta-feira, quatro horas da tarde Estados Unidos, cinco horas da tarde Brasil e nove horas da noite de Portugal, esse fuso horário deixa a gente meio maluco mesmo. Amanhã teremos uma grande apresentação, aguardo vocês lá. Jorge, obrigado, uma excelente semana, empreendedores, nos vemos amanhã em ponto às nove de Portugal, você que pesquise qual é o horário no seu horário local. Até mais, boa noite. Abraço. e aí e aí e aí